Música 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 Ah, esqueci do que não se esqueci Ah, którym um dia a cada vez Ah, eu não tenho problemas muito Parabéns todos os dias Ah, esqueci do que não se esqueci Ah, quem eu não tenho problemas muito Ah, eu não tenho problemas muito Virar, bate a abraça e cunhão, anda assim